Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal, nesse dia 18 de agosto de 2022, onde no final do vídeo eu vou mostrar os 10 contemplados da marca de 150 mil inscritos. Graças a Deus estamos caminhando para a marca de 155, demorou um pouco, quando atingiu essa marca, eu não estava no Rio de Janeiro, eu estava lá em Minas Gerais, aí vim para o Rio, separei os brindezinhos que são humildes, são singelos, mas são de coração, um brinde de participação do canal, nada de grande relevância, nada de muito valor, é apenas uma brincadeira, uma confraternização entre amigos, e no incêndio trazendo os valores, essa moedinha de 2 mil réis, essa moeda foi cunhada entre 1906 e 1912, estou pegando aquela na mão aqui, que eu gosto de trabalhar assim, nada de vacui holder, tem que ser na mão mesmo, faço outras coisas, às vezes a unha não está muito boa, e tem que ser tudo na clareza, então preste atenção que a gente vê essa moeda de 1908 pessoal, então vou mostrar na íntegra, todas as moedas de 1906 a 1912, quantidade de cunhagem, os valores de MBC, soberba e flor de cunho, e peço que todos não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com parentes, amigos, vizinhos, outras pessoas, não também deixar de participar das minhas playlists, e de me seguir em todas as redes sociais, e lembrando que aqui é o canal dos brindes, a cada 10 mil inscritos a gente faz uma brincadeira, então estamos chegando na marca de 155, então vamos acelerar isso daqui, talvez no mês que vem, antes do final do ano a gente cheguei a marca de 160 mil inscritos, faz nova brincadeira, com mais de 10 brindes, e agora no mês de setembro vou tentar fazer um brinde extra, com um catálogo, né, catálogo não é um livro, um livro de moedas, que é esse livro aqui do Rodrigo Maldonado, tá, sétima edição, eu ganhei esse aqui, e vou mês que vem fazer um brinde extra com o meu de trabalho, perfeito, aqui tem tudo sobre o que você quiser imaginar, que você pensar sobre moedas, olha a grossura desse, é a bíblia da numismática, tá, então a gente vai sortear, é, sortear não, a gente vai brindar esse catálogo ao primeiro colocado em visualizações, vou somar visualizações com tempo de minuto assistido, e o primeiro colocado aí vai levar esse catálogo, já teve essas brincadeiras no passado, onde o amigo o Laje do Laje do Maroto ganhou o catálogo de moedas, de Cedas do Vieira, o Fernando Silva ganhou também um catálogo também, o Desley Paulinho de Minas Gerais também ganhou outro catálogo também, o amigo do Jones lá, de Amava também ganhou o catálogo amigo também, então isso aqui vai ficar pro mês de setembro, a gente vai trabalhar primeiro com os brindes de hoje, da marca de 150 mil inscritos, isso aqui vai ficar reservado pro mês que vem, de setembro. Voltando aqui pra moedinha de 2 mil reais, vou abrir o catálogo, ela na íntegra, vou nem pausar o vídeo, deixa eu pegar logo aqui, então aqui é 2 mil reais, prata, 933.196.1912, então preste atenção na quantidade de tiragem dessas moedas, e temos aí moeda com reverso invertido, tá, essa aqui é a quantidade de tiragem, eu botei em caneta, tá, a de 1908 ela tem reverso horizontal, reverso invertido, moedas valiosas, e a de mais baixa tiragem é de 1910, 11 e 12, que em condições normais já vale um bom dinheiro aí, tá, aqui tem uma moeda entre um ponto, entre o primeiro e o segundo zero, então quem tiver a moeda de 1908, dá uma olhadinha com calma, com atenção a de 1906 também, de 1907, ok? Então vamos pros 10 contemplados agora, então vamos lá, pro lado, pro ladinho, então tá aqui pessoal, então eu botei pra rodar os 100 primeiros colocados no canal, em tempo e hora, e saiu aqui, primeiro, número 3, a Sueli, em segundo, o Antônio Ungari, Paraná, terceiro, Esmeraldino, quarto, Glebson Brito, quinto, Claudemir Roberto, e sexto, Fernando Silva, de São Paulo, sétimo, Cássio, Edson de Cássio Ferreira, em oitavo, Carlos Eduardo Dias, lá de Minas Gerais, e em nono, Ivo Vier, e por último, em décimo, Carlos Lauriano, o único, do Rio de Janeiro. Agora nós vamos associar o nome aos brindes, do primeiro colocado, né, ao décimo aqui, vamos lá, tanto aos brindes, botei aqui na, tá espalhado aqui, então vamos lá, primeiro colocado tá aqui, é o catálogo, primeiro catálogo colocado foi a Sueli, segundo colocado aqui, foi o Antônio, ganhou esse catálogo, terceiro colocado aqui, as cartelas, né, o Esmeraldino, quarto colocado, coleção de moedas de 50 centavos, Glebson Brito, com número 32, quinto colocado, Claudemir Roberto, sexto colocado, Fernando, sétimo colocado aqui, Edson de Cássio, oitavo, Carlos Eduardo, né, nono, Ivo Vier, e décimo, Carlos Lauriano, pessoal. Então, os catálogos, quero aqui um pra Sueli, catálogo amigo, e o Catius aqui, Antônio Ungari de Paraná. Então, contra a gente, muita gente diz que só os antigos ganham pessoas que já tá comigo há muito tempo, não entrou três pessoas aqui, inclusive, eu vou pedir que essas pessoas coloquem o número de telefone no comentário desse vídeo, que é aqui o Glebson Brito, Claudemir Roberto e o Ivo Vier, que eu não sei de onde, de qual estado eles são, e não tem o telefone deles ainda. Preciso do telefone desses três, pra mim entrar em contato e pra pegar o endereço, tá? Aí eu vou salvar no meu WhatsApp, sou a deseja da pessoa, a gente vai continuar a amizade daqui pra frente. E até agora, 65 pessoas do Brasil ganharam no meu canal, e dessas 65, hoje eu tenho 57, né, como colegas, como amigos, que de vez em quando a gente tá trocando mensagem aí, durante a semana, durante o mês. Quero agradecer a todos vocês, quero continuar contando com a colaboração e apoio de todos, e que não dá pra dar brinde pra todo mundo, né? E é dessa forma que eu faço nesses praticamente três anos de canal, e às vezes tem um ou outro que não quer, fica à vontade, quem não quiser, diz que eu não quero, que eu já passo, já tenho três nomes já engavetados pra, caso alguém não quiser o brinde, por algum motivo. Então, fechando o vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal, muito obrigado!